Música Sara Norte recordou memória de quando era bebê. Sara Norte recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 30, para prestar uma pequena homenagem à mãe, Carla Lupe. Foi na sua conta de Instagram que Sara partilhou uma memória de quando era bebê onde surge ao colo da progenitora. Sprayte, Sara Norte escreve texto emocionante sobre a mãe, abre aspas, foi a última vez que a vi e discutimos, fecha aspas. Na legenda da publicação, a filha de Vitor Norte escreveu, abre aspas, hoje sonhei contigo. Muitas saudades do teu, C-O-L-I-N-H-O, fecha aspas. A recordação, de imediato, despertou inúmeras reações e os fãs aproveitaram para deixar mensagens de força jovem. Abre aspas, força, querida. A tua mãe estará sempre presente na tua vida e muito orgulhosa da filha que, T-E-N, fecha aspas, escreveu uma seguidora. Abre aspas, muita força Sarita. Beijinho grande no teu coração, fecha aspas, escreveu outra. Recorde que Carla morreu em 2012, vítima de câncreo nos pulmões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.